O direito é sistêmico, ele é interdisciplinar. Na universidade, a gente segmenta, como foi lá na Revolução Industrial. Você compartimentaliza e você segmenta para poder facilitar a massificação desse conhecimento, democratizar, levar aquilo para muita gente. Então, por isso que você tem os especialistas, o professor dessa área, daquela outra, daquela outra. E para que o aluno entenda, de uma forma mais focada, aquela disciplina. E aqui eu já tentando emendar com a nossa academia. Perfeito. Mas esse modelo, que foi exitoso, porque antes a educação era para muito pouca gente, era para clérigos e para nobres, através da Revolução Industrial, que criou esse modelo da industrialização, porque o carro também era assim, era produzido de forma artesanal e muito pouca gente poderia ter. Aliás, os bens de consumo em geral, bens e serviços de consumo. E com a Revolução Industrial, você criou um modelo da departamentalização, da especialização, e que foi fantástico, que trouxe a possibilidade de toda a comunidade ter acesso a esses bens, a produção em escala, e isso veio a servir toda a sociedade. No entanto, o efeito colateral disso é a perda do olhar holístico, a perda do olhar sistêmico, a compreensão dos fenômenos, que eles não são, vamos dizer assim, estanques e nem unilaterais. Os fenômenos são complexos. E você, o advogado que está me escutando, o próprio magistrado, que também está aqui conosco, que, aliás, estamos falando para 20 mil alunos de pós-graduação. Lá, o Lebrad, né? Além de toda a comunidade do nosso canal por dentro, ou seja, o Brasil está nos assistindo. Então, quando um cliente vai ao escritório de advocacia, ou quando o processo chega à apreciação de um magistrado, ele não chega com o carinho, bom, isso aqui é trabalhista, isso aqui é societário, isso aqui é tributário. Essas disciplinas e esses conhecimentos se interconectam, não é? Sim. E o fenômeno é um fenômeno, como são os fenômenos da natureza, eles têm múltiplas causas e impactos, né? Então, a necessidade da pessoa ter essa compreensão, por isso que a gente chama a coisa de natureza jurídica. Perfeito. De ter essa compreensão interdisciplinar, ela é muito importante.